O importante é tirar ela mais é para tocar a parte, mas como ela sabe fazer muito, ela fica com o coraçãozinho mais, né? Aí as rodas reformadas aí, a gente voltou elas no lugar. Civic LX 2003, você que acompanhou o passo a passo aí da reforma das rodas aí, tá perolizado, porém no vídeo aqui não dá para ver. E o Civic está aí, pneu Yokohama Zero, o Blue Earth, um excelente pneu aí. Agora aí o Civic está terminado, totalmente aí pintadinho, bem conservado. Para você ir automotivados por carros aí, e apaixonados aí por Civic, se inscreva no canal, dê o seu like aí, faça o seu comentário.